O Estado TV direto aqui do Papicu, no entorno do terminal aqui, na Avenida Engenheiro Santana Júnior. Estamos aqui vendo o bloqueio da AMC. No dia da manifestação, da paralisação no Brasil inteiro, tem várias manifestações em Fortaleza. As pessoas aqui estão penando para chegar ao trabalho. Aqui vemos o ponto de ônibus completamente lotado. E um carro de som está convidando as pessoas para paralisação em todo o país. Aqui, as pessoas procurando como ir para o trabalho e os ônibus completamente paralisados. Mais ali na frente, na Avenida Engenheiro Santana Júnior, vemos a manifestação. As pessoas pararam o viaduto. E vamos conversar agora com alguém aqui nas ruas para saber o que elas acham dessa paralisação. Dá licença. Posso fazer uma entrevista com vocês? Saber o que vocês estão achando dessa paralisação dos ônibus? Rapaz, eu estou achando uma coisa muito séria mesmo. Porque se puder para dentro de tudo, a gente sai de carro a cedo para pegar os ônibus para chegar no lugar na hora certa. Não dá certo. Ninguém sabe o motivo dessa paralisação. Ninguém explica nada. Eles nem informam nada, né? É, aí está e rebolicam o meio do mundo. Você está indo trabalhar? Vocês estão indo trabalhar? A gente vai tudo mais. Ah, é. Eu gosto de dar, eu estou indo acompanhando ela. Pois está certo. Boa sorte aí. Vamos conversar com mais gente aqui que está aqui nas ruas. Olha aí, Carlos Augusto. O que você está achando da manifestação, Carlos? Ah, eu acho isso uma sacanagem, porque na verdade a gente não tem nada a ver com o que o governo paga para os motoristas. Eu acho que o governo deveria pagar isso obrigatoriamente, um valor acima do que eles realmente merecem. E a gente deveria ficar excluso dessa situação, porque eu, por exemplo, quero trabalhar. E eu não acho isso justo com um trabalhador. Todo mundo tem suas responsabilidades. Algumas pessoas querem trabalhar, outras estão querendo ir para o hospital. Vamos conversar aqui com o pessoal da AMC, um guarda da AMC. Bom dia. Qual é a orientação? Vocês vão paralisar o trânsito aqui até que horas? Vocês sabem? Não, já está. Esperando a manifestação, né? O pessoal indo trabalhar. Você, você, o que você está achando dessa manifestação? Está certo, está certo, está mais do que certo. A população tem que reivindicar seus direitos mesmo. Políticos só roubando. O aumento do público, o deputado foi 61%, tem que lutar mesmo pelos seus direitos, a população. Está certo. Aí o processo que a população é direto do terminal do Paticuco. E nós vamos aqui chegar lá na frente, onde está acontecendo essa manifestação. Algumas pessoas furam o bloqueio.